Salve, salve galera, aqui quem? Falucão. Estamos aqui com mais uma gameplay. Jogar Dragon Ball Z aqui para o Android, né? Acabei de baixar aqui e vamos lá ver o que que dá. Eu tinha criado uma conta aqui, mas para ver como que era o jogo, mas eu acabei nem chegando a jogar e eu fechei ele. Então vamos criar aqui de novo. Ah, eu odeio esse detalhe. Tem que ficar aparecendo essas porcaria. Ah, o jogo funciona sem internet. Eu testei e foi. Então, funciona sem internet. Não sei o que que é isso aqui. Select, start, setinha. Malo, então. Que bosta é essa aqui? Volt, yes. Ae, fui. Vamos lá. Vamos lá. Essas frasesinhas e vamos para o jogo. Me lembram bastante daquele jogo do Dragon Ball Pro Play 2. Vou pular isso aqui. Vamos lá. Vamos lá na cooperação. Operationssão Pro. othing timacle 0,7,7,7,5, 0,7,1,00, 0,8, 0,3,70, 0,3, window, 0,1, 0,6, 0,25, 0,2, 0, racism, 0,1, 0,5, 0,6, 0,6, 0,7, 0.9, 0,5, 0,6, 0,6, 0,6, 0,3, 0,2, 0,6, 0,7, 0,7, 0,7.0. Funciona A é mapa R é mapa, o L também é mapa A boleia não faz nada e X não faz nada Vamos embora Tá carregando um bagunzinho ali Do? Não Ela tinha que sair de perto para eu falar Beleza Gohan Vamos para a missão Como será que corre mais rápido? Aqui ó Com bolinha Bolinha vai mais rápido Quando ele chegou com o Gohan na história Na casa... Na ilha do Kami né no caso Ah de novo essa bosta Devia ter jogado offline Gravado isso offline Beleza Vamos lá Missão Vamos ver o que que é Acho que vamos treinar com o Kuririn Ah não, é... É versus bichinho lá Tá, vamos ver Não, primeiro vai ser versus o Kuririn Ops Ah, não peguei nenhuma Oxe, aparecem os bichinhos Mas... Eu luto a Kuririn Eu não entendi É só Uma gaseira, mas beleza Olha, infeliz Olha, infeliz Um gatinho aí, infeliz Tá Tá Y solta magia X pelo jeito que peculiar tá ele Olha O X Qual é ele que defende? Eu nem peço a atenção. Ixi, nem consegui ver aqui o que fazia. Rank B. Tá bom pra prender. Não consegui descobrir como funciona tudo, mas beleza. Vamos lá. Ela vai pegar o Gohan agora. De novo essa bosta. Fazer o Chaco. Vai pegar outro Piccolo agora. Piccolo, dá-me, 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 dá-me. Não. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom. Tão caros. Tão caros. Ah não, tá de brincadeira isso aqui mesmo No meio da luta Aparecem essas propagandas velhas Galera Pra quem for jogar isso aqui Já olha com a internet desligada Pra não aparecer propaganda Isso aqui não faz nada Caramba, como eu arrumo a minha Aí, eu aumento pra primeiro Ainda não conseguiu usar as magias Beleza, não dá nem tempo de eu aprender como usar as magias Porque provavelmente vai dar tempo Não é possível que ele vai morrer Peguei uma semente Sabe aqui infeliz, não bate não Tá, essa aqui enche a barra de energia No caso, o LT ali em cima Vou pegar o triângulo aqui 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 Ele não tem... Ah, o anjo ele tá ali Chegando com o triângulo Chegando com o triângulo Perto, ele dá um... Um chute com o triângulo Acho errado Chegando com o triângulo 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 Viro para o outro lado e fiz isso. Ele está batendo muito mais. É louco. Ele morreu. Ele não ataca, não faz nada. Bom. Não foi lá aquelas coisas, né? Mas... É o que deu para fazer por enquanto. Poxa, parece até que morreu ali. Foi desbloqueado o Hadith. A segunda missão. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do jogo, deixe seus comentários aí. Suas curtidas. Se inscreva no canal quem não for inscrito ainda. Valeu, galera. Até mais. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.